Quando eu faço faxina no meu guarda-loção, eu adoro olhar minhas docinhas. Essa daqui, por exemplo, era do meu pai quando eu era pequena, tem quase 90 anos. Tá intacta, xícara, pratinho, tá vendo? Tudo. Essa também é bem antiga, né? Canequinha. Essa daqui. Essa daqui faltam as canequinhas, mas ainda tem os pratinhos, os pires, né? Essa xicrinha. Essa é mais pesadinha. Esse daqui que é o pratinho, a canequinha. Esse daqui é o que ganhei, esse já era meu quando eu nasci, eu ganhei esse joguinho aqui. Eu acho ele fofo, fofo. E essa aqui são minhas pecinhas de prata, que eu ganhei quando eu nasci. Mas não precisando limpar, mas como vivem na caixinha, eu nem limpo muito.